Fala pessoal, aqui é o Bruno da Escola de Sites, nesse vídeo daqui de hoje eu vou te ensinar a fazer uma interface parecida com essa aqui do Headspace, que você deve estar vendo agora na sua tela. Pra quem não conhece, essa é uma empresa que tem um aplicativo de meditação, então pra ajudar as pessoas a meditarem. É um aplicativo que eu uso inclusive e recomendo bastante, não, eles não estão patrocinando esse vídeo, é só uma recomendação sincera. É uma empresa que eu gosto bastante e tem crescido demais, então resolvi mostrar pra vocês como que a gente faria um design igualzinho ao do site deles, utilizando apenas Wordpress e o Elementor. Eu acho que é um exercício bem bacana pra vocês, principalmente pra tirar novas inspirações e ver que não é nem um bicho de sete cabeças fazer um site realmente profissional. A ideia aqui não é que você copie exatamente o design, mas sim você ir aprendendo alguns conceitos, talvez até copiar uma ideiazinha ou outra pontual, mas principalmente adaptar isso pro seu layout e pra sua empresa, de acordo com a experiência que você quer que o seu usuário tenha. Então a primeira coisa que a gente vai precisar pra ter o nosso site do ar, pra que as outras pessoas possam acessar ele de qualquer lugar do mundo, vai ser um domínio e uma hospedagem, um servidor que vai armazenar esse nosso site. Domínio, pra quem não sabe, é como se fosse o nome ali do nosso site que a gente vai colocar no navegador e o navegador vai entender pra onde que ele tem que levar o seu usuário. Então a escoladesites.com.br é um domínio, assim como facebook.com.br, google.com.br e esses aqui são os nomes do site que a gente coloca no nosso navegador pra gente acessar essa página. Agora, aonde que essa página tá de fato vai ser em um servidor armazenado em algum lugar do mundo. E aí pra isso, a gente precisa contratar esse serviço também. Muitas vezes a gente consegue contratar eles no mesmo lugar, numa mesma empresa, mas às vezes pode ser interessante a gente contratar em empresas separadas. Tem duas principais marcas que oferecem esse tipo de serviço que a gente recomenda aqui na Escola de Sites, que vão ser a HostGator e também a SiteGround. E elas vão ter as suas vantagens e desvantagens. No nosso canal do YouTube, a gente normalmente recomenda a HostGator, porque o site dela é todo em português aqui e é um processo mais fácil de instalação. A gente inclusive coloca um link aqui em todos os nossos vídeos que tem um desconto caso você contrate essa hospedagem aqui. Esse desconto varia um pouco, fica entre 45% até 50%, 60% de desconto, então vale bastante a pena. Mas a gente começou a divulgar também agora a SiteGround, que é uma empresa americana e que tem uma performance bem melhor pro seu site. Como o tema desse tutorial aqui é como fazer um site empresarial, eu me sinto na obrigação de fazer o passo a passo utilizando a SiteGround, porque você vai ter uma performance melhor. A da HostGator já é muito boa e eu vou deixar um link com todo um passo a passo pra você fazer a contratação dele se você quiser. Mas nesse tutorial aqui, como a ideia é fazer um site realmente profissional e empresarial, eu vou usar a melhor ferramenta de todas disponível e recomendo demais que você utilize também, principalmente se você estiver fazendo um site para um cliente seu. Já que a performance com ele vai ser bem melhor. E é bom também que a gente fica com esse passo a passo pra recomendar pra outras pessoas. Então nesse tutorial eu vou seguir aqui com a SiteGround, se você quiser usar a HostGator, vou deixar um link na descrição pra você ver o passo a passo também. Em qualquer um dos casos, a gente deixa um link aqui na descrição pra você ganhar um descontinho e a gente também é afiliado desses serviços, então você contribui pra que a gente continue produzindo conteúdo de qualidade pra você. Então se você for continuar com a SiteGround, basta clicar aqui no link que a gente separou na descrição, ou então botar a escoladesites.com.br barra SiteGround, que você vai ser redirecionado pra essa página daqui. E se você escolher fazer o passo a passo com a HostGator, aí é só você seguir o videozinho lá na descrição e voltar aqui depois pra esse tutorial, eu vou indicar quando que você tem que voltar. Mas fica tranquilo que os dois processos aqui, seguindo o passo a passo, vão ser bem simples. Nesse daqui, aqui no SiteGround, a gente vai vir aqui nessa segunda opção de WordPress Hosting. A gente vai clicar nesse botãozinho laranja, escrito Get Started, e a gente vai descer um pouquinho a página e escolher um desses dois planos aqui. Se você tem apenas um site, se você tá fazendo apenas um site pra um cliente, ou o seu próprio site, minha recomendação é que você escolha esse plano aqui, Startup. Ele vai te dar direito a um site, 10 GB de armazenamento, que é mais do que o suficiente, e 10 mil visitas por mês. O que também, pra quem tá começando, é bem suficiente. Além disso, ele tem algumas vantagens aqui bem legais, e as que eu queria ressaltar é esse SSL e HTTPS, que aumentam um nível a mais de segurança pro seu site. Eles também já têm incluso no preço um backup gratuito diariamente, o que é muito bom também. Caso dê qualquer problema no seu site, você vai ter esse backup, vai conseguir restaurar a versão anterior do seu site de uma maneira muito fácil. E também, eles têm um suporte 24 barra 7 ali. Então, todos os dias, qualquer horário, se você precisar de algum suporte deles, eles vão estar lá pra te ajudar. Agora, se você vende site pra clientes, e você tá hospedando o site deles, o recomendado pra você vai ser esse Grow Big aqui, que você vai ter direito a sites ilimitados. Ou se por acaso você tem mais de uma empresa, e aí quer dar uma economizada no servidor, você pode usar esse aqui sem problema nenhum. Ele vai ter as mesmas funcionalidades, e essas funcionalidades premium aqui também, que são bem interessantes. Escolha a que fizer mais sentido pra você, e aí vem aqui em Get Plan, no botãozinho laranja, pra continuar. Você vai ser redirecionado pra essa página daqui, e você vai ter duas opções. Ou registrar um domínio novo, ou caso você já tenha um domínio, você pode clicar nessa opção aqui, botar ele, e você vai ter que fazer um apontamento de DNS. Não vamos complicar, vamos registrar aqui um novo domínio. Como esse site é americano, a gente vai ter a opção aqui do .com, mas eu acho que já é uma solução bem profissional. Nós aqui da Escola de Sites, a gente tem o domínio .com. Se você pegar exemplos como Google, Facebook, YouTube, todos eles têm o .com, você vai ter um site que vai ser aceito globalmente, e vai passar bastante credibilidade. Se no futuro você quiser ter um outro .com.br redirecionando pro seu site, fica tranquilo que você pode também contratar a parte, o .com.br, e fazer esse redirecionamento. Vão ter outros vídeos que a gente vai ensinar a fazer esse processo. Mas nesse caso aqui, pra quem tá começando, esse vai ser suficiente. Você coloca aqui o domínio que você estiver fazendo, se for pra um cliente, ele provavelmente vai te passar alguma sugestão de domínio, e aí você inclui justamente esse preço no orçamento do seu serviço. Inclusive, você pode mostrar todos esses argumentos e passar todas essas informações que eu tô te passando aqui pro seu cliente, se você estiver fazendo um site dele, que com certeza vai agregar bastante valor na hora que você estiver negociando e falando aí com ele. Eu vou colocar um aqui, siteslucrativos.com, que é um que a gente já tava querendo usar, e vou clicar aqui em prosseguir. Prontinho, ele vai te dar aqui a mensagem de que esse domínio está disponível, caso seja um domínio que já esteja sendo utilizado, ele vai dar um erro aqui, você vai precisar escolher um outro. Algumas boas dicas é não deixar esse nome aqui muito grande, muito difícil de escrever. Por exemplo, esse aqui fica bem fácil de lembrar, e é uma quantidade de caracteres bem razoável. Em seguida, a gente vai precisar preencher aqui com as nossas informações. Então, a gente vai colocar aqui o nosso e-mail, uma senha que a gente vai lembrar, algumas informações pessoais, digamos assim, e aí você pode preencher com as suas informações, ou pedir essas informações para o seu cliente, caso ele seja o responsável. Tem gente que prefere incluir isso no serviço, mas tem empresas, por exemplo, aqui a Escola de Sites, a gente deixa essa responsabilidade com o cliente. E é até uma forma dele ter mais liberdade aí no futuro, caso ele queira mudar de host, queira mudar o domínio dele, ele pode fazer isso sem ficar preso a gente, mas é claro que a gente sempre vai estar lá para prestar esse suporte, esse serviço para ele, se necessário. Mas beleza, você vai preencher aqui com informações, coloca aqui Brasil, nome e sobrenome, não precisa preencher companhia, nem esse VAT aqui, mas aí você vai precisar botar aqui sua cidade, endereço, CEP e telefone. Além disso, você vai precisar preencher com os dados de cartão de crédito, então o número de cartão de crédito, data de expiração, código de segurança e o nome que tiver lá no cartão de crédito, e aí aqui embaixo ele vai te dar algumas informações do servidor que você está contratando. No caso a gente escolheu aqui o Startup, mas caso você tenha escolhido outro, vai ter essa opção aqui. O Data Center pode deixar como Estados Unidos mesmo, que é o mais recomendado, vai ser o mais rápido para quem estiver aqui no Brasil, e você tem a opção também de escolher o período de renovação. No caso, eu vou usar 12 meses, que ele dá um desconto, então ele vai estar te cobrando apenas 3 dólares por mês, que dá um total de 47 dólares para você ter esse site no ar. Se for um projeto seu, encara isso como um investimento extremamente essencial, e se for um projeto para um cliente, inclua isso aqui no preço, mostra essa tela ou faça esse procedimento com ele, e aí se você explicar direitinho vai passar muito mais confiança para esse cliente. Além disso, a gente escolheu aqui o registro de um domínio, que vai ser 15 dólares, e nesse primeiro momento eu acho que não precisa selecionar essas duas opções, mas dê uma olhadinha caso te interesse. Você ter, por exemplo, privacidade do domínio, ou também esse scanner aqui de segurança, caso a empresa que você esteja trabalhando seja um e-commerce grande ou alguma coisa do tipo, talvez seja interessante você conversar com esse seu cliente e adicionar esse tipo de coisa aqui também. O nosso total ficou de 63 dólares, dá mais ou menos aí uns 200 reais, só que lembrando que esses 200 reais são para você ter o seu site no ar durante um ano inteiro. Então você só vai precisar renovar isso aqui daqui a um ano, o que é um investimento bem baixo se você comparar com uma loja física, qualquer pessoa que já teve uma empresa física sabe que esse custo aqui é bem pequeno. Em seguida, a gente vai clicar aqui em confirmar esses dois checkboxes e clicar aqui em pagar. E prontinho, o nosso pedido foi aceito com sucesso. A gente pode clicar aqui nessa área do cliente e a gente deve ter recebido alguns e-mails de confirmação da nossa compra. Então eu vou clicar aqui em Proceed to Customer Area e estamos aqui dentro da área do cliente do SiteGround. E a gente já pode perceber aqui que a interface dele já é bem melhor, já é bem mais bonita e otimizada do que a da HostGator. Mas beleza, agora a gente já fez a contratação do nosso domínio e da nossa hospedagem. Se você está nessa tela aqui, você já configurou o primeiro passo de todos para a gente triar o nosso site no ar. Já já a gente vai ver como que a gente faz o setup desse nosso site. Vocês vão ver que é bem fácil, vocês vão ver que é bem tranquilo, bem intuitivo aqui da gente seguir o passo a passo. E também uma excelente forma de você acompanhar, de pegar todos esses links aqui é baixando o nosso e-book de criação de sites. O link dele também está na descrição desse vídeo para você baixar. E lá a gente vai te ensinar todo esse primeiro passo a passo aqui de instalação das ferramentas, dos plugins, até você criar a sua primeira página. Se você seguir tudo isso aqui passo a passo ou os nossos tutoriais em vídeo, você vai estar apto para continuar esse tutorial aqui que a gente vai criar essa página. E é isso aí, que massa, você acabou de completar o primeiro módulo aqui, essa primeira parte desse nosso tutorial, dessa nossa aula. E se você seguir o passo a passo, você já tem o seu domínio e hospedagens configurados. Esse aqui é o passo mais simples de todos, mas ele é fundamental para que você consiga ter o seu site no ar. Mas agora que vem a parte realmente importante, que a gente vai configurar toda a base para a gente começar a construir o nosso site. E aí sim, no último módulo, a gente vai realmente botar a mão na massa, que é o módulo, na minha opinião, o mais legal de todos. E vai ser o módulo mais importante de todos para a sua empresa e para os seus clientes. Mas antes disso, a gente precisa entrar no próximo módulo, no módulo 2, que a gente vai configurar o WordPress. Eu vou te explicar o que é isso já já. E maravilha, seja bem-vindo ao segundo módulo, que a gente vai fazer a instalação do WordPress no nosso servidor. Com o WordPress, a gente vai ter a base para a gente poder construir o nosso site. Tem vários e vários sites muito famosos que utilizam o WordPress. E fica tranquilo, que vai ser uma ferramenta que vai possibilitar que a gente tenha um site realmente profissional, sem ter que abrir mão de segurança, velocidade de carregamento do seu site, desde que feito da forma correta, que é a que eu vou te ensinar aqui. E aí, só reforçando que você precisa ter seguido o passo a passo das partes anteriores desse vídeo. Então, se você não seguiu por algum motivo, volta um pouquinho nos módulos anteriores, ou então volta um pouquinho o vídeo para ter certeza que a gente está na mesma página. Mas é isso aí, vamos ver como que a gente instala o WordPress no nosso servidor. Primeira coisa, a gente pode clicar ou aqui em Websites, mas ele também já apareceu esse pop-upzinho aqui para a gente setar e configurar aqui o nosso site. Então, eu vou clicar nesse botão, e ele já vai ter identificado aqui que é para esse novo domínio que eu comprei. Caso você tivesse clicado aqui em Websites, e aparecer aqui os websites que você tem, você ia precisar clicar aqui em Completar a criação desse site. No nosso caso, a gente não vai migrar, mas caso você esteja trocando apenas de hospedagem, você vai selecionar essa opção daqui. No nosso caso, a gente vai criar um Totalmente do Zero. Então, vamos clicar aqui em Select, e podemos vir aqui na opção de WordPress, que é o software que a gente vai instalar aqui dentro do nosso servidor, e ele vai ser toda a base aqui para a gente construir o nosso site. E aí, só uma pequena observação, se você entrar aqui em WordPress.com, ele vai mostrar aqui o mesmo logotipo, e vai ter aqui a opção de criar seu site. Mas muito cuidado, porque esse WordPress aqui é como se fosse um Wix da vida, e ele vai mais te prender do que te ajudar. Ele é muito pouco versátil, ele diz aqui que é gratuito, mas, na verdade, para você conseguir usar plugins, usar temas, fazer otimizações, você vai precisar pagar aqui, e esses planos aqui te oferecem uma ferramenta muito limitada. Inclusive, por exemplo, você criar um e-commerce, eles cobram um absurdo de 150 reais por mês, que dá muito mais do que a contratação do servidor que a gente fez para um ano inteiro. Então, só ficar ligado nisso aí, é para isso que tem esses nossos passo a passo, para te passar a melhor forma de você fazer isso, a maneira mais profissional, é você instalando aqui o WordPress direto no seu servidor, que vai te dar muito mais liberdade, e a gente vai instalar ferramentas realmente profissionais aqui para criar o nosso site. Beleza, dito isso, posso seguir o tutorial. A gente vai clicar aqui em Select, e vamos precisar gerar aqui um e-mail e uma senha para o nosso login. Então, vou colocar aqui meu e-mail e senha de acesso do WordPress, e aí, por favor, não esqueça dessa senha, tem como você recuperar depois, mas coloque uma aqui que você não vai esquecer. E aí, em seguida, basta clicar aqui em Continuar. Prontinho, ele vai te dar essas duas opções aqui que ele já tinha dado para a gente, a gente só vai clicar aqui em Finalizar, e ele vai fazer o processo de criação dos seus sites, não leva nem dois minutinhos, é bem rápido, e já já a gente vai ter o nosso site funcionando e no ar. Prontinho, o nosso site está instalado, o WordPress está instalado no nosso servidor, inclusive a gente pode clicar aqui em Logar como Administrador, que ele vai fazer esse auto-login aqui para a gente. A gente pode clicar aqui em Começar agora, e ele vai dar uma porrada aqui de opção de tema, se a gente quiser utilizar. Mas, minha recomendação, a gente vai utilizar um plugin chamado Elementor, que vai possibilitar que a gente edite qualquer detalhezinho do nosso site. Então, a gente vai ter um controle muito maior do que se a gente estivesse utilizando um tema. Por padrão, a gente precisa ter um tema instalado no WordPress, mas isso a gente vai fazer mais para frente, então pode deixar esse 2017 aqui, que é o padrão instalado. Então, a gente não precisa se preocupar com isso, que a gente vai fazer esse processo aqui de forma manual. Então, a gente pode clicar aqui em Sair, que ele vai logar aqui na nossa página inicial do WordPress. Se você tiver feito esse processo com outro servidor, você provavelmente vai estar vendo uma tela um pouquinho diferente aqui, mas o importante é a gente ter esse menu aqui do WordPress, em que a gente vai conseguir fazer várias configurações. Inclusive, a gente tem esses itens aqui, mas conforme a gente for instalando novos plugins, outros itens e sub-itens vão aparecendo aqui para a gente. Inclusive, a gente vai fazer isso aqui já já. E maravilha, se você chegou até aqui, você deve estar com o WordPress instalado no seu site, e se você digitar o seu domínio, o seu site já vai estar no ar, mas ele está todo desconfigurado. Então, no próximo módulo, a gente vai ver quais as configurações que a gente precisa fazer. E é isso aí, agora a gente vai ver quais as configurações iniciais que a gente precisa fazer no WordPress, e também instalação de alguns plugins e temas que vão ser essenciais para a gente fazer a construção desse nosso site, sem ter que utilizar nada de código. Vamos ver o que a gente tem que fazer então. E uma vez que esteja tudo configurado certinho, a gente pode ir para a parte mais prática, botar a mão na massa, e mexer de fato no design, no layout dessa nossa primeira página. Mas vamos lá, vamos fazer essas configurações iniciais. Beleza, então estamos logados aqui no nosso painel do WordPress. Uma informação importante é, se você quiser voltar esse painel aqui por algum motivo, você, sei lá, fechou já as suas abas e quer voltar para essa parte, você vai colocar aqui o seu domínio e colocar aqui barra wp-admin. Se você não tiver logado, se você não logar automaticamente, você vai precisar simplesmente entrar com aquele seu e-mail e senha que a gente definiu num passo aqui anterior. Então, seu domínio, ponto com barra wp-admin, você vem aqui para esse painel do WordPress. Vamos ver como que a gente faz as configurações iniciais aqui do nosso site, antes da gente começar qualquer coisa. Então a gente vai instalar aqui um tema que eu recomendo, fazer a instalação de alguns plugins, já vou explicar melhor o que é isso, e também algumas configurações aqui nos settings, e também algumas outras configuraçõezinhas aqui recomendadas. Outro ponto importante é que se a gente simplesmente digitar aqui o nosso domínio, a gente vai entrar nessa página aqui, que está bem simplona, bem genérica, de um site feito no WordPress, a gente vai mudar isso aqui mais para frente no tutorial. Antes a gente precisa criar uma primeira página e aí setar ela com uma página inicial. Muita gente às vezes vai pulando uns pedaços do tutorial e esquece, e esquece de ver a parte de como que seta a página inicial. Então veja todos os passos aqui para não se perder. Vamos lá, voltei aqui no nosso painel do WordPress. Primeira coisa, vamos vir aqui em settings e em general. Então essa primeira opção aqui. E a gente precisa fazer algumas modificações. Primeiro eu recomendo que você coloque um título do seu site. E aí eu não sei se você está fazendo um site para uma empresa ou não, mas coloque aqui o nome da empresa, o nome desse site. No meu caso eu vou botar aqui sites lucrativos, como se fosse um outro projeto nosso aqui da Escola de Sites. A tagline vai ser um subtítulo. Então nesse caso aqui está Just Another WordPress Site. Você vai meio que botar um subtítulo aqui do que se trata esse site. Aprenda a criar sites lucrativos sem programação. Você coloca aqui um subtítulo aqui que te interesse. Não altere a URL. Se você quiser, você pode alterar essa URL aqui colocando www. www. Mas não mais que isso. Não altere essa URL aqui porque você não tem o domínio e isso não está configurado lá no seu servidor. Mas se você alterar somente o www, não tem problema. Além disso, você vai ter aqui o e-mail que você escolheu. E mais importante, se a gente descer um pouquinho a página, temos aqui a linguagem do site. Provavelmente ela vai estar em inglês. Então eu recomendo aí, se você preferir, você coloque em português do Brasil. Tem várias outras versões aqui. Tenho certeza que você está com o português do Brasil. E a timezone, muito provavelmente você vai estar aqui no UTC-3. Mas aí, dependendo da região do Brasil que você tiver, vai estar um pouquinho diferente aqui. Além disso, a gente pode mudar aqui o formato padrão de data. Mas eu vou deixar desse jeito aqui mesmo. E também o formato padrão de tempo, de hora, se você quiser. E em que dia que começa a semana. Isso aqui você não precisa se preocupar tanto. Eu vou simplesmente clicar aqui em salvar alterações. E aí, se você fez alguma modificação no domínio, ele vai pedir só para você logar aqui novamente no painel do WordPress. Agora, a próxima coisa que a gente vai fazer é instalar um outro tema, que vai ser um tema mais leve, mais otimizado, para o plugin que a gente vai instalar para criar o nosso site. Para isso, a gente vai vir aqui em aparência. E na primeira opção aqui, vamos em temas. E se você notar, já está tudo aqui em português. Para quem não manja muito do inglês, vai ficar mais fácil realmente. Mas é claro, você pode deixar isso aqui em inglês sem problema. Eu normalmente uso isso aqui em inglês. Ele pode estar com duas opções aqui, ou ele vai estar com esse 2019 instalado, ou com esse 2017, mas a gente não vai usar nenhum deles. Principalmente, esse 2019 aqui costuma dar alguns problemas de compatibilidade. O pessoal aí da comunidade WordPress não tem gostado muito de usar ele. Então, vamos trocar. Eu vou clicar aqui em adicionar novo. E a gente vai pesquisar aqui por Hello. Vai ser esse primeiro aqui, Hello Elementor. Eu vou clicar aqui em instalar. Ele não leva aí 30 segundos. E vamos clicar aqui em ativar. Prontinho. Ele já está configurado. Ele está funcionando. Se a gente clicar aqui em visitar o nosso site, a gente vai ver que aquela página inicial agora está diferente. Está mais simples ainda, mas fica tranquilo. Já já a gente vai criar essa página daqui. Se você quiser, para limpar um pouco o seu site, você pode excluir esses outros temas, já que eles não estão sendo utilizados. Então, basta clicar nele aqui. Clicar em excluir. E também, se você quiser utilizar outro tema, tem alguns que a gente recomenda aqui na Escola de Sites. Esse Hello aqui é o principal, porque ele é da própria Elementor, o plugin que a gente vai instalar agora. Tudo isso para deixar o seu site mais otimizado, mais rápido, para proporcionar uma melhor experiência para o usuário desse site. Claro que esse aqui é só um dos fatores que influencia. Tem vários outros, mas eu acho já importante ir tocando nesse tipo de assunto aqui. Principalmente, se você faz sites de forma profissional, se você lida aí com clientes, é bom que seu site realmente esteja bem feito. E vamos lá. Vamos instalar aqui o Elementor, que é o nosso construtor de páginas, que se não for a sua primeira vez aqui no canal, você já deve ter ouvido falar bastante dele. A gente sempre usa ele em todos os nossos projetos, porque ele é muito versátil, muito bom. E a gente vai usar a versão gratuita dele, que já é extremamente completa. Se você tiver interesse, tem a versão paga também, e a gente tem um link na descrição. Dessa forma, você contribui para a gente continuar produzindo conteúdos gratuitos de qualidade aí para você. A versão paga, eu vou falar em outros vídeos, em outros tutoriais, mas ela é sensacional também. A gente tem alguns vídeos explicando como que faz a instalação, questão de preços, valores, e como que funciona a licença deles. Mas, por enquanto, vamos focar aqui no básico. A gente vai fazer essa primeira página com o Elementor gratuito. A gente vai vir aqui em Plugins, e aí vamos na segunda opção aqui em Adicionar Novo. Ele, inclusive, já aparece esse pop-up aqui, sugerindo da gente instalar justamente o Elementor, já que a gente instalou o tema da Relo, a gente pode tanto clicar aqui em Instalar o Elementor, ou podemos pesquisar aqui também na barra de pesquisa. Só para você entender, plugins são como se fossem aplicativos aqui dentro do nosso site, que vão realizar alguma ação. Por exemplo, o Jetpack aqui vai fazer um controle dos usuários do seu site, Existem plugins para otimização, plugins para SEO, e esse plugin se você adicionar formulários, chats, enfim, tem muita coisa. E tem o Elementor, que é um plugin para construção de páginas. Dentro dele vão ter vários widgets, então se você quiser adicionar formulário de contato, mapas, textos, imagens, vai ter tudo aqui dentro dele de uma maneira muito mais fácil e visual. Então você pode tanto clicar aqui em Instalar o Elementor, ou vamos pesquisar aqui por Elementor, e vir na opção aqui de Instalar agora. Prontinho. E aí só uma dica aqui, uma forma de você verificar se um plugin é bom ou não, é você dando uma analisada aqui no número de instalações ativas que ele tem, a quantidade de estrelas que ele foi avaliado. Então no caso aqui do Elementor, por exemplo, tem 4.300 avaliações, e ele tem 5 estrelas. Então ele foi muito bem avaliado, tem mais de 3 milhões de instalações ativas, e a última atualização dele foi há 2 semanas atrás. Então ele está bem atualizado. Como são muitos plugins que tem, às vezes você vai encontrar alguns que são mais antigos, e sei lá, tiveram a última atualização há 1, 2 anos atrás, e aí dependendo da nota e da quantidade de instalações ativas, talvez seja interessante você achar uma outra solução, ou procurar por um outro plugin. Mas na maioria dos casos, os plugins funcionam muito bem no WordPress, e esse Elementor aqui, principalmente se você tiver a versão Pro, já vai suprir aí, eu diria, uns 95% de qualquer necessidade que você tiver. E aí basta clicar aqui em ativar, para ele começar a funcionar aqui para a gente. Ele vai dar essa paginazinha aqui de introdução, a gente pode simplesmente clicar em fechar aqui, e a última coisa que a gente precisa fazer para terminar essa nossa configuração aqui do WordPress, é vir aqui em páginas e clicar em adicionar nova. Então ele vai abrir esse editor aqui do WordPress, a gente precisa simplesmente adicionar um título, vou colocar aqui como início, já que vai ser a nossa página inicial, e aí a gente pode clicar aqui em publicar, e em seguida clicar aqui em editar com o Elementor, o plugin que a gente acabou de baixar, para a gente poder criar aí a nossa primeira página. Ele vai abrir essa parte, prontinho, agora a gente está no menu de edição do Elementor. É por aqui que a gente vai mexer em qualquer parte de design e de layout das nossas páginas. Só para a gente finalizar, e aí poder passar para o próximo módulo, que a gente vai colocar de fato a mão na massa aqui, e construir essa nossa página. Uma última configuração que a gente precisa fazer, é vir aqui em configurações, aqui embaixo nesse menu inferior, e em layout de página, a gente vai escolher a opção de Elementor Canvas. Isso vai fazer com que o Elementor fique em tela cheia, e aí vai dar bem mais liberdade para a gente editar o que a gente quiser. Então a partir de agora, todo o layout vai ser feito com o Elementor. A primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui e adicionar uma imagem para essa primeira coluna. Para isso, muito simples, a gente vai vir aqui nos nossos widgets, selecionar aqui o widget de imagem, clicar e simplesmente arrastar ele para a posição que a gente quer. Vou soltar ele aqui e clicar uma vez aqui em escolher imagem, e aqui na aba de enviar arquivos, eu vou selecionar um arquivo aqui, ou então simplesmente arrastar aqui uma imagem do nosso logotipo, para ele fazer o upload. Aqui eu já tenho outras aqui, que eu peguei do próprio Headspace, e esse logotipo aqui que eu fiz de exemplo, ele é bem simples de ser feito, ele é só aqui um círculo, pode ser monocromático, nesse caso aqui eu adicionei um degradê bem sutil, e aqui uma fonte bem fina, em caixa alta, escrito aqui o nome da marca, Ice Collet Sites, você pode repetir esse procedimento aqui para o seu site também, esse logotipo aqui é bem simples de ser feito. Ou é claro, se você já tiver um outro logotipo, você pode adicionar ele aqui, talvez um designer tenha feito ele para você, maravilha, use ele aqui, o importante é que ele esteja em PNG e otimizado para o web. Eu vou usar esse aqui como exemplo, e aí também você pode vir aqui, diminuir um pouquinho o tamanho dessa coluna. O segundo passo, se a gente voltar aqui para a nossa referência, vai ser adicionar aqui todos esses itens do menu, que ele tem aqui do lado. Então vamos lá, para isso você vai ver também que é um processo bem tranquilo, para isso a gente vai vir aqui nos elementos novamente, e o ideal seria a gente utilizar aqui, o nave menu do Elementor Pro. Ainda mais, se você estiver fazendo um site para a sua empresa, um site com fins comerciais, eu recomendo demais você investir nas ferramentas corretas. Em vez de comprar um tema todo pronto, que vai te deixar todo travado, sem liberdade nenhuma, eu acho muito mais vantajoso você comprar o Elementor Pro, e aí desbloquear, digamos assim, todas essas funcionalidades sensacionais que ele te dá aqui. Tem várias outras coisas internas também do WordPress, que facilitam demais sua vida, e deixam seu site com um aspecto bem mais profissional, e de um jeito sempre muito fácil de mexer. Se você tiver o Elementor Pro, usa aqui a função do nave menu, que vai te facilitar demais a vida, vai te dar muito mais flexibilidade no design. E aí, é só arrastar ele aqui, a gente precisou criar um menu aqui internamente, lá no WordPress, eu criei um aqui que tem algumas páginas principais, assim, que você pode usar, mas é claro, você pode mudar o nome delas aqui, de acordo com o planejamento que você fez do seu site. Então, aqui teria uma página de início, uma página de produtos, contato, uma área blog, e uma central aqui de ajuda para os seus clientes. Para editar isso aqui, eu colocaria o alinhamento na direita, vou retirar esse ponteiro aqui, deixar em non, não vou mexer aqui no indicador do submenu, porque a gente não está utilizando um submenu, mas poderíamos utilizar sem problema aqui, com esse menu do Elementor Pro, e aí, fica só faltando a gente fazer algumas modificações, na aba aqui de estilo. Então, em cor do texto, eu vou colocar esse cinza meio azulado aqui, e vou fazer algumas modificações na tipografia. A gente pode alterar praticamente tudo aqui, tamanho, peso da fonte, transformação, que eu vou deixar aqui em maiúscula, o peso, eu vou deixar aqui em 300 ou 400, e também, acho que vale a pena diminuir um pouquinho, o tamanho dessa fonte, talvez algo em torno aqui de 14, 13, fique legal. A gente ainda pode fazer várias modificações aqui, espaçamento da fonte, por exemplo, poderia ser em um, para ele ficar mais espaçado. A gente pode mudar aqui, a distância entre os itens, e o espaçamento também entre eles, ajustar isso aqui, dá para fazer um ajuste bem fino, totalmente visual. E, se você ainda não tem o Elementor Pro, tem o link nosso na descrição, que você vai para o site oficial da Elementor. Toma muito cuidado, não compre de outras fontes, que pelo site oficial da Elementor, é a única forma legal, de se comprar o software. E aqui, você realmente tem a garantia, que você vai estar instalando um software original, no seu site. O problema de softwares falsificados, é que eles podem comprometer, a segurança do seu site, e o pior de tudo, a segurança dos clientes, que estão entrando no seu site. Então, toma muito cuidado, se você tiver uma mentalidade, de um empreendedor, de uma empresa realmente, você vai ver, que esse investimento aqui, não é tão alto, sai em torno aqui de 180, você vai ver, que é um investimento, que vale bastante a pena, se você ainda estiver confuso, em como que essas licenças funcionam, dá uma olhadinha no vídeo, aqui da Escola de Sites, que a gente explica, quanto que custa, e como que funciona, cada uma dessas licenças, do Elementor Pro. Então, dá uma olhadinha nesse vídeo, é só você escolher a sua licença, clicar em comprar, e selecionar, a forma de pagamento. Aqui você vai precisar, ou de um cartão internacional, e a maioria dos bancos, hoje em dia, te dá um cartão internacional, talvez você só precise, desbloquear essa função dele, ou então, você pode também pagar, com o Paypal, você vai precisar de uma conta lá, e aí, se não me engano, você pode usar qualquer tipo, de cartão de crédito brasileiro. E aí, só lembrando, se você for comprar essa licença, usa o nosso link, que você está ajudando demais, o nosso canal. Uma vez que você preenche seus dados, só clicar em Checkout, e a gente tem outro vídeo, que ensina, a como fazer a instalação, do Elementor Pro, dá uma olhadinha nele, que aí você vai desbloquear, todas essas funcionalidades, que eu estou mostrando. Se mesmo assim, você não quer investir no Elementor Pro, ou você está fazendo um site, para um cliente, ele não quer pagar, a licença do Elementor Pro, uma outra possibilidade, que você tem, é fazer um menu, usando a lista de ícones, e aí, mais um vídeo na descrição, para você, vou deixar lá, uma forma de fazer um menu, parecido com esse aqui, usando o lista de ícones, que é, da versão gratuita do Elementor. Então, pode ser uma boa, você dar uma olhadinha nisso aqui, também. Mas é isso aí, vamos seguir, que ainda tem bastante caminho pela frente, vou fazer aqui, de uma maneira, um pouquinho mais acelerada. Então, com base aqui, na nossa referência, ainda falta aqui, esse botão de login, e esse aqui, de assinar gratuitamente. Então, para isso, eu vou duplicar, essa nossa coluna aqui, do menu, deletar esse nosso menu, e aí, talvez, seja necessário, a gente fazer algumas modificações aqui, nos tamanhos, e nos espaçamentos, de todos esses itens aqui. É interessante também, que a gente sempre vai clicando nessa setinha, para ir vendo como que está ficando. Nesse caso aqui, está tudo ok, a gente talvez só precise, vir aqui em editar essa seção, e colocar largura de conteúdo, como largura total, para ele ficar, de uma ponta até a outra. Perfeito, a gente pode, inclusive, diminuir aqui um pouquinho, o tamanho desse logotipo ainda, e acho que estamos prontos, para adicionar, os nossos botões, aqui do lado. Vamos lá, eu vou primeiro, vir aqui, nos nossos elementos, um elemento gratuito, de botão, vou arrastar ele aqui para o lado. Beleza, a gente vai fazer aqui, a modificação no texto dele, vamos colocar, login. Além disso, a gente precisa tirar o fundo, desse botão aqui, então, em cor de fundo, eu vou deixar ele como transparente, e em cor de texto, a gente vai colocar, uma outra cor aqui. Eu vou usar um plugin aqui, que eu sempre recomendo, uma extensão de Google Chrome, na verdade, que é esse Pick Color, vou vir aqui, simplesmente, clicar nessa cor, eu falo dele em vários vídeos, aqui no canal, vou vir aqui, simplesmente, dar um CTRL V aqui, tem várias extensões aqui, de Google Chrome, que eu sempre utilizo, facilitam demais o meu trabalho, inclusive, pode ser o tópico, de um próximo vídeo aí, minhas cinco extensões, de Google Chrome, preferidas, para quem é webdesigner, já fica a dica aí. Então, se você não é inscrito, no nosso canal, já se inscreve aí, para não perder, os próximos vídeos aí, que a gente fizer. Além disso, para a gente continuar, vamos criar um outro botão, e para isso, eu vou duplicar, novamente, essa coluna, para deixar um aqui, do lado do outro. Eu posso arrastar um botão, de novo para cá, ou simplesmente, editar esse aqui, que já está pronto. E o segundo botão, é aqui, um botão de se inscrever. Então, a gente vai vir aqui, alterar esse texto, para algo como, inscreva-se. A gente vai precisar fazer, algumas outras, modificações de estilo, como por exemplo, a cor do texto, vou colocar como branco, e a cor de fundo, vou colocar, com a mesma cor aqui, do nosso logotipo. A gente poderia também usar, as mesmas cores aqui, que ele está utilizando, mas nesse caso, vamos fazendo um teste aqui, e vendo como é que fica, se não ficar com um design, muito legal, se as cores não combinarem, tanto assim, a gente vai lá, e muda aqui, no tutorial. Esse aqui, é mais como se fosse, o esboço aqui do site, mostrando o processo que eu uso, para criar uma página aqui, totalmente do zero. E tenha certeza, que envolve muita tentativa, e erro aqui, a gente vai sempre ajustando, detalhezinhos, que ficaram faltando, corrigindo algumas coisas, até chegar no resultado, que a gente realmente deseja. Então, aqui eu posso ir alterando, bastante aqui, dessas seções, até ficar aqui, da forma que eu realmente desejo. Vou colar aqui, esses dois itens aqui, o mais próximo que eu conseguir. Faltou aqui, fazer uma pequena modificação, nesse botão, aqui em estilo, a gente pode colocar, arredondamento, em 60, para ele ficar aqui, redondinho. Além disso, na tipografia, a gente vai deixar aqui, como maiúscula, e a gente pode também, diminuir, um pouquinho essa fonte, e também, diminuir o peso dela aqui, para 400, ou 300. E após alguns ajustes aqui, de espaçamento, eu também percebi, que nesse botão aqui, o ideal, é que eu venha aqui em estilo, e venha aqui em padding, e zere esse padding. Isso vai zerar, a borda desse botão, faz com que ele ocupe, menos espaço. A gente vê como que está ficando aqui, já está começando a tomar, alguma forma. Além disso, a gente precisa alinhar, todos esses elementos, para que eles fiquem, na mesma linha aqui. Então, para isso, a gente vai vir aqui, na nossa coluna, alinhamento vertical, a gente vai deixar todas elas, como meio. Pode ver, que eles já estão ajustando aqui, e assim, vai ficar muito mais bonito. E assim, nosso site vai ficar bem mais padronizado. E também, a gente pode aumentar, um pouquinho o tamanho, de toda essa sessão. Para isso, tem várias formas. A minha preferida, seria vir aqui em altura, e clicar aqui em altura mínima, definir algo em torno aqui, de 100. Pode ver como que está ficando aqui, maravilha, está ficando bem parecido, com o resultado, que a gente está esperando. Claro, que essa aqui é uma adaptação, então vai ficar um pouco diferente, e o ideal mesmo, é que você altere, o que você achar necessário. Por exemplo, se você acha que o inscreva-se gratuitamente, está muito grande, não está combinando muito, não está muito legível, então tire ele, teste aqui com inscreva-se, teste com outras palavras, até você chegar no resultado, que fique melhor para você. Claro que para isso, é bom que você tenha feito, um bom planejamento, que isso vai conseguir, te orientar aí, durante o caminho. E além disso, para finalizar, eu adicionei uma borda aqui, bem discreta, no lado direito aqui, do nosso menu, para separar, que é o menu, e esses botões aqui do lado, de login e de inscreva-se. Simplesmente fui em avançado, cliquei em borda, uma borda sólida, e adicionei um pixel apenas, do lado direito, na mesma cor, do texto de login, que a gente tinha criado. Olha só como está ficando o resultado, vamos partir agora, para essa capa daqui. Beleza, a primeira coisa que a gente vai fazer, é vir aqui no nosso maisinho, e criar uma seção, de coluna simples. Além disso, a gente vai vir aqui em estilo, e adicionar aqui um fundo clássico, com uma imagem de capa aqui, que eu já separei. Se a gente der uma olhadinha aqui, na nossa referência, a gente pode observar, que essas imagens, foram adicionadas separadamente, e tem essa imagem aqui de fundo. Dá para a gente fazer isso, tranquilamente com o Elementor, com a posição personalizada, mas para facilitar aqui o processo, eu já gerei uma capa aqui, no Photoshop. Sempre tem várias formas, da gente fazer a mesma coisa. Essa aqui, foi a que eu encontrei, que ficaria mais didática, para a gente continuar o tutorial. Muito provavelmente, você vai ter acesso, a uma imagem de capa, desse estilo aqui assim. Para fazer com que ela apareça, a gente vai vir aqui em layout, e adicionar uma altura mínima aqui, de mais ou menos uns 700, até que apareça aqui, um pedacinho desse nosso fundo. Além disso, em estilo, a gente vai fazer algumas modificações nela aqui. Então, posição, a gente vai deixar como centralizada. Repetir, a gente vai deixar como não repetir. E tamanho, preenchimento completo. A gente pode ver aqui, como que está ficando. Maravilha, está setada aqui, a nossa imagem de capa. Perfeito. Agora, só falta a gente trabalhar aqui, botões, títulos, e subtítulos, aqui dentro. Para isso, novamente, vai ser bem tranquilo, vamos vir aqui nos nossos elementos, e arrastar um cabeçalho aqui para o meio. Vou adicionar aqui um título, um guia para melhorar sua saúde. Vou centralizar esse texto, a gente pode fazer algumas modificações aqui no estilo, como a cor do texto dele. Nesse caso aqui, já até separei as principais cores, que a gente utiliza na paleta de cor aqui desse site. Então, vou adicionar essa espécie de roxo aqui, meio cinza. Tipografia, vamos aumentar um pouquinho o tamanho dessa fonte. Pode, inclusive, diminuir aqui um pouquinho o peso dela, e talvez aumentar um pouquinho o espaçamento. Vamos jogar ela lá para cima, e a gente tem algumas formas que a gente pode fazer isso. Acho que é mais fácil, vai ser aqui em editar sessão, vir aqui em layout, e em posição da coluna, a gente vai deixar aqui como superior, jogando tudo isso aqui para cima. Aí, a gente vai precisar vir aqui em avançado, e em padding superior também, a gente vai ter que adicionar aqui um valor, e aí, se a gente vier aqui no nosso texto, em avançado, a gente pode adicionar aqui um padding nele, superior, de mais ou menos um setenta, talvez até um pouco menos. Logo em seguida, a gente pode adicionar aqui um elemento de texto aqui embaixo, eu vou adicionar um textinho aqui genérico, vou vir aqui em estilo, em alinhamento, vou deixar como centralizado, mudar a cor novamente aqui, para aquele roxo meio cinza, e se a gente quiser, a gente pode vir aqui em avançado, e criar uma margem superior, de menos cinco, para ele ficar mais próximo aqui, do nosso título, talvez até um menos sete aqui. Agora, falta só a gente adicionar esses dois botões aqui de baixo, então para isso, muito fácil também, a gente vai vir aqui, e arrastar um botão aqui, para debaixo do nosso texto, deixar ele centralizado, a gente pode mudar aqui o texto dele, e fazer as nossas modificações de estilo, como sempre. Então, em tipografia, vou deixar aqui com um maiúsculo, pode diminuir um pouquinho o peso dessa fonte, aumentar o espaçamento dessa fonte, e aqui no botão, a gente vai adicionar um arredondamento de sessenta, e um padding de trinta. E no padding, a gente vai adicionar aqui, superior e inferior, como quinze, e direita e esquerda, como cinquenta. A gente pode mudar a cor de fundo aqui desse botão, ainda dá para a gente diminuir um pouquinho o tamanho dessa fonte aqui, então eu vou deixar em treze, e subir um pouquinho a altura dele, então aqui em avançado, a gente vai adicionar uma margem superior, negativa aqui, de algo em torno de menos quinze. Fazer aqui algumas modificações, acho que está muito colado aqui, esse botão vai ficar muito próximo do nosso bonequinho, então eu vou deixar aqui o padding desse elemento de título, em trinta e não setenta, como estava. Agora a gente pode vir aqui nesse botão, simplesmente duplicar ele, podemos alterar esses espaçamentos dele aqui, mudar o texto dele, e é claro, você vai ter que mudar o link também, que você for trabalhar aqui, e colocar o título que você quiser. Agora em estilo, a gente pode vir aqui, alterar essa cor de fundo, para um outro azul, e aqui a gente vai precisar fazer uma pequena correção no padding, para eles ficarem no mesmo tamanho. Eu vi aqui, sessenta e três, e sessenta e três, vai ficar certinho aqui para a gente. Já está ficando um site bem legal, e é claro, você pode ir fazendo modificações de estilo aqui, de espaçamento e tamanhos, conforme você achar melhor. Mas já temos aqui um bom início, uma boa capa para o nosso site. Vamos então, para a nossa próxima sessão aqui, vai ser uma continuação, dessas pedras, desse caminho, que eles fizeram aqui. Então para isso, vamos vir aqui embaixo, adicionar uma nova sessão, dessa vez de coluna dupla, e já vamos adicionar aqui um fundo para ela, que vai ser a mesma cor, dessas pedras. Então eu vou vir em estilo, tipo de fundo clássico, e adicionar aqui, essa cor. O legal é que isso faz uma transição, bem bacana, sem usar, aqueles divisores de forma, do Elementor. Isso aqui foi feito no Photoshop, então é uma outra forma aí, de você fazer divisórios no seu site. Já envolve um pouquinho mais de habilidade, mas estou mostrando aqui para vocês, mostrando que é possível, fazer isso também. Acaba sendo um pouquinho mais trabalhoso, a gente ensina esse tipo de coisa, lá no nosso curso completo, mas eu já acho que é legal, vocês pelo menos verem que é possível, outras possibilidades aqui, bem legais. Além disso, aqui mesmo na seção, a gente pode vir aqui em Layout, e adicionar novamente uma altura mínima aqui, talvez de uns 400, acho que vai ficar legal. Olha só como que vai ficar, perfeito, essa transição aqui está bem bacana. Aqui nós podemos adicionar um título aqui do lado, então vou simplesmente arrastar esse cabeçalho para cá, vou colar aqui o nosso texto, e novamente vamos fazer aqui algumas modificações no nosso estilo. Primeiro, como cor do texto, vou adicionar esse amarelo aqui, tipografia, a gente pode aumentar um pouquinho essa fonte, diminuir o peso dela para 500, e aumentar um pouquinho o espaçamento dessa fonte também. Podemos adicionar já o texto aqui embaixo, então com a ferramenta de texto, e eu vou simplesmente colar aqui o textinho deles, e fazer algumas modificações de estilo. Então eu vou colocar o mesmo hexadecimal desse nosso título, e talvez aumentar um pouquinho aqui o tamanho dessa fonte. Prontinho, agora eu vou adicionar uma imagem aqui do lado, e aí eu vou repetir o mesmo processo para a sessão aqui de baixo. E para finalizar, a gente pode adicionar também aqui um call to action, uma chamada para a ação, para a pessoa baixar o aplicativo novamente. Então a gente teve aqui a nossa capa, o objetivo dela é fazer com que a pessoa se inscreva, depois nas sessões seguintes a gente vai trabalhar motivos para ela realmente baixar, e aí a gente pode finalizar a nossa sessão com um call to action. A gente poderia adicionar mais coisas aqui, testemunhos de pessoas, falar mais benefícios, adicionar posts de blog para quem está mais interessado, mas vamos simplificar aqui, a gente já está tendo um resultado bem legal, então vamos adicionar aqui um call to action. Para isso, vou criar aqui uma nova sessão, de coluna simples dessa vez, e vamos definir uma altura mínima de 400 pixels. Se você quiser, a gente já pode adicionar aqui um fundo de uma cor monocromática, então vou escolher um verde aqui, que vai combinar com a paleta de cores aqui desse site, que são tons mais pastéis aqui, menos chamativos, e aqui em sobreposição de fundo, a gente pode vir aqui e adicionar um outro fundo aqui com imagem, vai ser essa aqui que eu selecionei, que são alguns detalhezinhos, tipo uma textura aqui para esse fundo. A gente pode inclusive fazer algumas modificações aqui, que nem centralizar essa imagem, colocar como não repetir, e tamanho como preenchimento completo. Além disso, se a gente quiser, a gente pode brincar aqui com a opacidade, vou deixar ela bem sutil aqui, ao entorno aqui de 20%. E aí por fim, só falta a gente colocar aqui as nossas informações, se a gente quiser ainda facilitar o nosso trabalho, a gente pode vir aqui, duplicar esse texto, e jogar ele aqui para o centro, fazer algumas modificações, como centralizar ele, mudar o título dele, e também a cor aqui. Dessa forma, é muito mais fácil a gente deixar tudo aqui padronizado. A gente pode fazer a mesma coisa aqui com o nosso subtítulo, então eu vou duplicar ele e jogar lá para baixo, embaixo aqui do nosso título. Vou mudar o conteúdo desse texto, então meditação é uma excelente forma de diminuir o estresse diário, e o estresse percebido no corpo. Já fica aí a recomendação, esse aplicativo, como eu falei, eu gosto bastante dele, eu uso ele bastante, eles infelizmente não estão patrocinando esse vídeo, é realmente uma recomendação sincera aí, para quem quer começar a meditar. E aí, para a gente finalizar isso aqui, eu vou duplicar também esse botão aqui de se inscreva de graça, ou se você quiser se inscrever com português um pouco mais correto, inscreva-se de graça, mas vamos deixar assim mesmo, eu vou jogar ele aqui para baixo, e eu vou tirar essa margem negativa que a gente tinha adicionado, vou deixá-la aqui em zero, ou até adicionar um pouquinho superior, para dar um espaçamento entre esse conteúdo aqui, e o nosso botão. A gente pode dar uma olhadinha como que está ficando, e olha só que bacana, no caso, a nossa referência duplicou essa seção aqui algumas vezes, fez a mesma coisa aqui, só mudou a cor de fundo, e a cor do texto, e basicamente finalizou aqui com o footer, com todas as páginas do site. Nesse caso aqui, ele tem várias páginas, a gente só vai construir essa inicial, você poderia também botar aqui links de redes sociais, algumas outras páginas aqui importantes, esse botãozinho aqui, que leva para o topo da página, que eu já ensinei em vários vídeos, mas em resumo, aqui você pode ver que com o Elementor, a gente conseguiu replicar esse estilo aqui de design, de uma maneira muito fácil. É o que eu sempre digo lá para os nossos alunos, uma vez que você tenha boas referências, e saiba onde você quer chegar, fazer um design profissional, um design moderno, fica um processo realmente bem mais fácil. Um último detalhezinho aqui, para quem tem o Elementor Pro, acho que esse menu aqui, ele podia seguir fazendo o scroll junto com a página. Para a gente fazer isso, é bem simples, desde que a gente tem o Elementor Pro. Se você não tem, como eu falei, tem um link lá na descrição, que você vai ser redirecionado para a plataforma oficial do Elementor, tome cuidado com os softwares piratas, a gente já teve alguns casos de pessoas que entraram em contato com a gente, que o site foi retirado do ar, porque o site possuía arquivos maliciosos de plugins, que foram comprados de forma ilegal, e não na plataforma original do Elementor. Então, toma esse cuidado, e mostrando aqui para vocês rapidinho como isso é feito, eu vou selecionar aqui, editar sessão, e a gente vai vir aqui em avançado, e a segunda opção que nós temos aqui, é essa tal de scrolling effect, que tem esse item aqui, chamado sticky. Se a gente clicar aqui, e selecionar a opção top, olha só como foi simples, e olha só o resultado final desse site aqui, como ficou sensacional, como eu falei, você pode pegar todas essas dicas, e aplicar também no seu negócio, no site da sua empresa, ou no site que você estiver construindo para algum cliente. É isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha te ajudado de alguma forma, se te ajudou, deixa o seu like, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, e deixa uma sugestão aí no nosso vídeo, qual o próximo tutorial, qual a próxima empresa, você quer que a gente faça um design parecido. Não esquece de ver todos os links, que eu deixei na descrição, é isso aí, eu vejo você no próximo vídeo.